Bom dia, bom dia! Gente, ainda não são nem 8 horas E nós já estamos aqui nessa lida nossa Deixar a loja um pouquinho arrumadinha Olha lá, café feito Café já está sendo feito Limpinho e higienizado, né? Por causa da pandemia também A gente está recebendo vocês aqui Aqui, começando o dia Já estamos prontos Galera, olha isso aqui Renata está iniciando o reparo desse notebook aqui E ao abrir, olha o que ele percebeu ali Capacitou solto aqui, ó Solto Aí eu fui olhar para cima aqui Cadê o superaiô, né? Já levaram Aqui também, capacitou Quebrado, ó Tinha mais dois capacitores aqui que tiraram Quebrando eles Porque o pad ficou na placa Toda uma leca de fluxo, ó Fluxo 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 aqui também, ó Tentar limpar e deixar até Acho que tentar limpar com algodão Sei lá, alguma coisa assim, ó Até debaixo ali daquele Resíduo No outro componente ali Deixaram a bateria desconectada Aqui está com sinal de aquecido Nessa bobina Não sei se a bobina superaqueceu Ou alguma coisa assim E provavelmente o processador está em curto Vou fazer os testes agora para ver Mas pelo que eu vi aqui Lutando de coisa que já mexeram Provavelmente o processador está em curto Provavelmente o equipamento Passou em algum outro lugar Antes de vir para cá Olha aí, ó Vocês tem que tomar cuidado, pessoal Tem que ficar atento Aonde levam os equipamentos Tá? Então vocês podem ver Está faltando componente Então assim Chegou aqui Agora nós vamos tentar fazer o reparo Nós vamos ver o que a gente consegue fazer Para o equipamento Tentar voltar a funcionar Mais de antemão Aí o que dá Passar em outra assistência Então traz diretamente aqui para o GTEC Renata, agora eu vou fazer os testes ali Ver se tem algum lugar Que pode estar com algum curto Tentar voltar a funcionar Tentar voltar a funcionar Tentar voltar a funcionar É, tá com consumo alto Mas ainda dá para afirmar Que está em curto Eu vou ver se eu consigo achar O diagrama da placa Porque estou vendo aqui também Falta mais componentes Em volta dos peraiô Aqui Aqui Aqui, ó Espina aqui está arrebentada Quebrada Então vou ter que ver Se eu acho o diagrama da placa Para ver qual os componentes Que vai aqui Qual o modelo dos peraiô Que vai aqui Para colocar Para tentar fazer o reparo Exatamente Nós vamos acompanhar Esse reparo aqui Aqui, pessoal Fazendo uma análise Pode ser a memória Olha lá Olha só O que verificamos, ó Memória está em curto Olha lá Olha lá Tirar a memória Tirei Tirou Então Achamos Improvável curto Improvável curto Na memória Quando está em curto Com a memória Qual que é o procedimento Assim que realiza Se dá a troca Sim, se dá para realizar a troca Mas nesse caso aqui Primeira coisa É repor os componentes Que estão faltando, né Não adianta eu trocar a memória E pôr aqui Porque a mulher não vai ligar Porque está sendo esperado Então, de todo jeito Provavelmente Um defeito Não sei se essa é a memória Original do equipamento, né Já foi mexido Pode ter sido trocado também Mas A primeira coisa Que agora é repor Esses componentes aqui Ver se acha o diagrama Para repor os componentes Para ver se a placa Volta a ligar Depois que ela voltar a ligar A gente mede o restante Ver se dá para colocar Para a memória ou não Pronto, pessoal A gente fez a troca Dos componentes Que estava faltando Lá no equipamento Super IO Super IO eu coloquei também Mas não deu certo Eu achei algumas linhas Do Super IO em curto Só que elas vão para dentro Da placa, né Então provavelmente Tem um curto interno Na placa Então nesse caso Que esteve o vidro aí Sem reparo, infelizmente É, vocês veem Não liga Não tem Continua do mesmo jeito Continua do mesmo jeito Então é isso aí Aqui, pessoal O Fernando está iniciando O reparo desse desktop aqui Esse equipamento Como vocês podem ver Ele está bipando Mas ele não liga Não, ele não liga O cliente falou Que foi após A troca do HD Bem, não são as memórias Tirar a placa aqui Para que a gente encontre Fazer a inspeção visual Tirar esses aqui Deixar só a placa O que a gente encontra Vou tirar a bateria Sem nós aqui Fazer um teste Aqui, ó Vamos verificar As minhas tensões também A bateria está ok Será que o bip pode ser relacionado Ao HD Como o cliente mencionou? Não Não, se o bip Alguma falha Que a Bios pode ter encontrado Pode ser até falha Da Bios também Alguma falha de comunicação Que não está conseguindo Dar continuidade Ao Seqüência de start Aí me informo Que tem alguma coisa de erro Se deu Deu é mais confiável Esse bip daria Mais ou menos O norte Para a gente Agora as outras marcas Para o estilo O HP Geralmente Não são muito confiáveis Não Aqui fica o bipando Curto direto A Dell já tem Os códigos certinhos Para cada problema Tem uma quantidade De Bios Diferente Para poder verificar Aqui pessoal Olha lá Deu Funcionando Funcionando E realmente Era Era Bios Fiz a regravação Depois da regravação Da Bios Ele mudou o sintoma E eu analisei Tirei essa plaquinha De áudio Aqui Limpei os contatos Mesmo Eu coloquei E assinava Aí o cliente pediu Para fazer Alguns testes Atualização No sistema A gente vai fazer Os testes Já Do equipamento Para ver se vai estar Tudo ok Se o sistema Também está ok Vou fazer a limpeza Do equipamento Trocar a pasta térmica Fazer mais testes Vamos ver se Aparentemente Não vai dar erro Vocês podem ver Realmente Ali sim Precisa de fazer Mais limpeza É sempre bom A gente sempre fala Para fazer A manutenção preventiva Então Vamos seguir aqui agora Vai colocar Em algum teste Ali Está tudo ok Primeiro assim Acabei de ligar Então deu imagem Já testei Porque como ele trocou O HD Foi verificar Se realmente Estava carregando O sistema Então deixei ele Carregar completamente Agora vou desligar Vou fazer a troca Da pasta térmica Fazer a limpeza Que é mais fácil Fazer o teste Tudo limpinho Com a pasta térmica Trocada E Do que fazer o teste Agora E depois Ter que refazer Alguma coisa Então já testa tudo Faz tudo Tem que fazer Já deixa testando Equipamento lá Já com os temas Deixa atualizar O sistema também É isso aí Galera Coloca de vídeo Que o Maya Que o Maya XFX É uma RX 560 70 70 A gente Conseguiu desligar ela aqui E o cliente tinha mencionado Que não estava aparecendo A quantidade de memórias Delas ali Não sei se está ali Para perceber Está 0,5 Está 0,5 Ao verificar A gente viu Que está com o RAM 43 Ou seja Pode ser N Defeito Que pode estar aparecendo Isso Pode ser a BIOS Pode ser memória Ou pode ser a GPU Então Primeira coisa Começar pelo mais simples A BIOS Então Vamos fazer a regravação De BIOS Essa placa tem duas BIOS Então Vamos regravar as duas Eu testei nas duas Aqui mudando a chavinha E todas as duas Estão do mesmo jeito Então Vamos começar pelo princípio Se voltar a funcionar Beleza A gente deixa em teste Caso não Nós vamos tentando Os procedimentos Até A gente conseguir Deixar a placa Reparada Sim Então Eu fui gravar as BIOS Esse aparelho tem duas BIOS Conforme eu falei Os chips Estão ruim Não estão aceitando gravação Tá Ou então Ele aceita a gravação Mas dá erro na hora De verificar Aí o que eu fiz Eu troquei os dois chips Troquei os capacitores Também em volta E regravei as BIOS No novo chip Agora nós vamos lá testar Isso Nós vamos testar Com as novas BIOS Para ver Estou limpando aqui os fluxos Se acaso Persistir aquele erro 43 E nós vamos passar Para o próximo Procedimento Isso Para o próximo estado Verificar com O programa Se é memória Ou alguma coisa assim Vamos ver Pessoal Como é que Vai virar então Aqui pessoal Após a troca dos chips Os dois chips Lá de BIOS Que nós fizemos A regravação O equipamento Funcionando Perfeitamente Não apresentou Mais aquele erro Que nós havíamos mencionado Agora o equipamento Aqui em teste Finalizando A gente vai informar O cliente E pode usar Tranquilamente O equipamento Parfeitamente Nós vamos testar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto